Olá pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? No vídeo de hoje eu vou trazer uma informação extremamente relevante para você que se prepara para um concurso da Polícia Rodoviária Federal, especialmente para você que sente o desejo de ser policial rodoviária federal, fique até o final, acho que a notícia é bastante interessante, bastante relevante. Muito bem, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, eu treino pessoas interessadas em fazer concurso, em prestar a UAB, em fazer o exame do Enem e também estudar para a faculdade e tudo mais com metodologia de aprendizagem. Aqui embaixo do vídeo você vê todo o meu portfólio, o que eu ofereço, os meus cursos, os meus livros, está tudo aqui embaixo, dê uma olhada. Muito bem, muito bem, muito bem, mas é importante que você dê like e comente porque isso ajuda a propagandear para o YouTube que o nosso vídeo está legal, que é bacana e que é altamente recomendável. Também, além de dar like e comentar, evidentemente, inscreva-se no meu canal e destrava o sininho, isso ajuda a fazer com que o canal cresça, hoje já somos uma pequena cidade do interior aqui no YouTube. Então, portanto, tudo isso não lhe custa absolutamente nada e, obviamente, me propague nas suas redes sociais, vou ficar muito envaidecido. Vamos lá, então, direto ao ponto, sem enrolação, sem edição do vídeo, seja o que Deus quiser, diretamente aqui do meu estúdio móvel, do meu estúdio móvel. Eu fiz até algumas anotações aqui importantes e interessantes. Eu sempre recebo indagações sobre, professor, vai ter mais concurso, óbvio que vai, mas neste ano, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, para o DPEM, porque, afinal de contas, professor, eu gostaria muito de entrar para essa carreira federal de segurança pública, amplo senso, e queria saber sobre o concurso. E a novidade que eu tenho para você é o seguinte, a Polícia Rodoviária Federal já tem nos planos de fazer um grande concurso. A ideia é de 5 mil vagas. A gente não sabe exatamente se nós teremos essas 5 mil vagas, evidentemente. O diretor-geral da PRF, o Silvinei Vazquez, que é policial rodoviário federal também de carreira, ele fez um pedido para o ministro, o ministro da Justiça, para aumentar as forças policiais da Polícia Rodoviária Federal, porque esse aumento se enquadraria numa recomendação do Tribunal de Contas da União. E, obviamente, aproveitando também que esse ano é um ano eleitoral e uma série de coisas, também tem essa conjuntura, a gente nunca pode esquecer disso, o pedido foi colocado à disposição, esse pedido foi feito ao ministro da Justiça, pelo, então, diretor-geral da PRF, o Silvinei Vazquez. A ideia, então, nesse pedido de 5 mil vagas para a PRF é que, mais ou menos ali, obviamente sendo liberado, porque isso depende de dinheiro, de uma série de coisas, é que, mais ou menos ali, por setembro, estourando outubro, nós já tivéssemos uma prova. Mais ou menos assim, ou, no mais tardar, a gente já começasse a ter alguma coisa mais alicerçada sobre o concurso. Portanto, rapidamente, sem enrolação, o vídeo rápido, fique de olho, fique atento. Já foi encaminhado, então, o Supra Sumo, e aí até coloque aqui embaixo para ver se você acredita nisso, se você vai fazer o concurso ou não. Então, foi enviado, então, pela PRF ao Ministério da Justiça, que é quem coordena tudo isso, o pedido de 5 mil vagas, 5 mil vagas do concurso PRF ainda este ano. É esperar para ver e ver como é que as coisas podem se dar ainda neste ano. Vamos torcer, e antes de torcer, estudar. Para estudar, você pega o último edital e começa a debulhar esse último edital. Tá bom, gente? Então era isso. Muito obrigado por acompanhar o meu canal. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.